Olá, meu nome é Camila Conce, Conce com SC até o I. A gente vai falar de Todos Somos Um, incluindo os animais. Quando a gente fizer nossas ações no Todos Somos Um, a gente vai relacionar nossas ações, não que é bom para mim, nem que é bom para o outro, e sim que é bom para o todo. E aí a gente vai perceber que quando a gente faz isso, o amor incondicional é a voga, ou é a diretriz, ou é o norte da nossa ação. Então a gente vai parar de reagir com o ego e vai agir para o bem comum. Isso é muito importante para a gente viver em leveza, em harmonia, entender como funciona o ego, como funciona a consciência, e ficar em harmonia com os animais. E ver os animais e as outras pessoas, independente se as pessoas são legais ou não, como seres em evolução. E quando a gente vê isso e age dessa forma, nosso mundo fica bem mais legal, bem mais divertido, e bem mais em harmonia e união com todos. Se a gente não tivesse pilar na união de todos, e o Todos Somos Um, a gente se mata. Porque quando a gente faz essa ação, a gente acaba trabalhando para o ego e não para a consciência. Beijo na sua essência. Beijo na sua essência.